Música Bom, o Milor Fernandes, ele costumava se autodefinir como finalmente um escritor sem estilo. Eu, na cola dele, também me considero um compositor sem estilo. Então eu escrevo em muitos estilos diferentes, tonal, tonal, modal, do lecafônico, e curto muito essa ideia de utilizar de outros idiomas musicais. Os fragmentos seriais surgiram em janeiro de 2015, dedicados ao meu grande amigo e parceiro, Daniel Murray. E é uma volta, na verdade, é um passado. A última vez que eu escrevi uma peça do lecafônico faz 35 anos. No momento que eu estava escrevendo muita coisa do lecafônico, inspirada especialmente por um livro do Herbert Eimerts, chamado O que é a Música do Lecafônico? Que é um livro fantástico. E eu usei na época uma técnica bem estrita do lecafonismo. Dessa vez, nesses fragmentos, eu procurei ser mais livre. São fragmentos realmente pensados em peças muito curtas, porque eu acho que é onde melhor o sistema do lecafônico se adequa. E eu procurei utilizar algumas técnicas que, na época, eu não sabia usar. 35 anos atrás, como a interpolação, a divisão da série em dois hexacordes, e trabalhar com... ao invés de pensar em 12 sons, pensar em 6 sons, invertendo uma parte da série, fazendo um retorno do inverso, e me dando a liberdade, às vezes, de furar a ideia da não repetição de notas na composição do lecafônico. Então, o primeiro fragmento utiliza só sete notas da série. O segundo fragmento trabalha com a série, com a sua inversão, e o terceiro já é mais melódico. Eu trabalhei uma ideia do Schoenberg, da melodia do lecafônico, que perdeu totalmente o sentido da parte de Weber. O quarto é, talvez, o mais complexo de todos musicalmente, porque tem, na parte central, uma situação canônica bastante complexa. Ele vai se invertendo, vai se repetindo, se repetindo, e mudando de voz para voz. E, finalmente, o quinto, eu me permiti uma liberdade bem maior, inclusive, repetindo sons e criando uma tônica no final da música, em fá, que é algo completamente contra a ideia do sistema do lecafônico. Eu utilizei interpolações, utilizei a série dividida também em hexacordes, e, em alguns momentos, por uma questão de musicalidade, eu preferi romper com a sequência da série. Então, acabaram cinco fragmentos, fragmentos para essas curtas, onde eu procuro desenvolver umas ideias que eu estava pensando, sobre a música do lecafônico. E, bom, são peças muito curtas, e eu acho que, no final, elas são diferentes entre si, andamentos diferentes, e causam uma certa... não é uma coisa tão estática quanto, muitas vezes, aparenta ser a música do lecafônico. Então, uma coisa totalmente fora de moda, para escrever a música do lecafônico, mas eu acho que ainda é possível fazer alguma coisa, eu tentei fazer alguma coisa que tivesse alguma expressão. Eu pensei muito no violão, nos fragmentos todos, com exceção do quarto. O quarto, em especial, a parte central, eu me deixei levar mais pelo pentagrama, pela música em si, e deixei o violão um pouquinho de lado. Então, ficou realmente uma coisa bastante complexa. Mas, todos os outros, eu procurei utilizar uma outra coisa muito importante, que é uma parte relativa à dinâmica, à articulação. O segundo tem uma articulação bastante chata, um pouco anti-violonística, mas eu acho que é perfeitamente possível. O quarto é um caso à parte mesmo. A parte central do quarto, com todo o seu movimento canônico, complica muito a situação do violonista. A gente passa de repetição de uma voz para outra e vai se auto-repetindo, vai ficando uma coisa bem difícil, do ponto de vista instrumental. Mas os outros não. Os outros, eu acho que são, foram pensados no violão, o tempo todo, com o violão na mão, inclusive, especialmente no primeiro, porque eu queria criar um clima de prelúdio, de introdução para essa coisa toda. O segundo, acrescentando uma informação a respeito de articulação, bastante chata. No terceiro, um momento lírico. O quarto, aquele momento desgraçado, aquele momento difícil. E o quinto, como uma maneira de terminar de uma forma meditativa. Eu me baseio muito, especialmente no final do quinto, num coral do Messiaen, da transfiguração, que ele vai ficando cada vez mais dissonante, e sempre volta para um acorde tonal. Então, eu pensei muito nisso no final. Mas está lá. Eu acho que são maneiras diferentes de abordar. Cada fragmento tem uma abordagem bem diferente. E eles se unem, através da ideia da série. Música Música Legenda por Sônia Ruberti